Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui estamos, Conectados na Fé, hoje dia 2 de março, sábado. Quero te acolher aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, que a Palavra de Deus te dê a graça de estarmos sempre juntos. Por isso que eu quero te acolher aqui. Aqui você vai ouvir a Palavra de Deus, vai participar conosco desse momento de oração e também vai receber sempre um convite especial para que possamos juntos crescer na fé. Eu sou o padre Adilson Vieira, Conectados na Fé, aqui estamos, missionário dos santos apóstolos, aqui da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Fique aqui conosco e deixe aí o teu joinha, também compartilhe esse vídeo para que possamos chegar a mais corações. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3, versículos 11 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse, quantos empregados do meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe, pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe a um encontro, abraçou-o e cobriu-os de beijos. O filho então lhe disse, pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. E coloquei um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque esse meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai. Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedecia qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito. Mas eu, para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho sem vado. Então o pai lhe disse, Meus irmãos e minhas irmãs, acabamos de escutar o evangelho do filho pródigo. Que é chamado também o evangelho do pai das misericórdias. E é lindíssimo esse evangelho porque ele nos apresenta um Deus extremamente amoroso. Que dá aos seus filhos um amor incondicional. E não pergunta nem para o primeiro, que é o filho mais novo. Que esbanjou tudo, que saiu pelo mundo. Pegou a herança do pai e foi fazer o que ele bem entendia. Regressando para casa, esse pai com os braços abertos o acolhe com muito amor. E também para o filho mais velho, o segundo filho. Que na qual estava com o pai, sempre tinha tudo. Reclama do primeiro filho, mas o pai diz a ele, tudo que é meu é teu. É um amor extremo, meus irmãos. E é esse Deus que nós servimos. É esse Deus que não olha para os nossos pecados. Não importa se nós pegamos a herança e vamos para o mundo. Esbanjando tudo aquilo que temos. Ou se ficamos com ele na sua casa e não aceitamos esse amor que ele tem para com Deus. Para com o seu próprio filho. E assim então nós percebemos um amor incondicional desse Deus que quer a nossa salvação. Por isso que eu quero te perguntar. Qual desses dois irmãos é você? O filho mais velho que está na casa, que reclama de Deus porque Deus está dando para o outro aquilo que ele quer. Ou você é esse filho mais novo que pegou todas as heranças de Deus e está aí pelo mundo e não está se importando nada. E tem um detalhe muito importante. O primeiro filho, que é o filho que saiu pelo mundo, se arrependeu e regressou. O segundo filho, que é aquele que estava com o pai dentro da casa, não se arrependeu. Ou pelo menos aqui não diz, não tem a sequência. Não fala se ele arrependeu ou não. Se ele entrou ou não entrou na festa. E aqui cabe a cada um de nós esse comportamento. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Muito obrigado pela tua participação. Se você chegou até aqui nessa parte do nosso vídeo. Deixa aí o seu joinha. Deixa o seu like, como aqui nós dizemos pela plataforma. Também um comentário. Se inscreva no nosso canal. Ative aqui esse sininho para que você tenha todos os dias vídeos novos. Que Deus te abençoe e muito obrigado pela tua participação. E às três horas da manhã nós temos o Terço Penitencial da Divina Misericórdia ao vivo aqui pelo nosso canal do YouTube. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.